Primeiro ponto é, você tem que saber quais são os seus melhores clientes. Depois disso, você tem que fazer um anúncio para atrair esses caras. E aí, depois disso, você usa os argumentos que fizeram aqueles melhores clientes comprarem. E aí eles compram. Daí você tem uma chance deles se tornarem clientes recorrentes. E, além disso, você cria o script voltado para esse cara, que é parecido com o teu melhor cliente, e você, no marketing, atrai esse cara, que é parecido com o seu melhor cliente. Primeiro, você tem os seus vários clientes. Você tem os clientes que compraram uma vez só. Vou botar vários aqui que compraram uma vez só. Todos esses que compraram uma vez só. Você não quer o cara que compra uma vez só. Porque esse cara, o cliente de primeira compra, ele tem um ticket médio baixo e um esforço de vendas alto. Aí você tem o sujeito que comprou duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Então tem um grupinho aqui de pessoas que compraram mais uma vez. E aí você tem alguns poucos caras que são aquele cliente hiper recorrente. Os clientes hiper, super. Daí o que o marketing vai fazer? O marketing vai identificar perfil desse cara. Daqui ele vai escolher, encontrar onde que esse perfil está, atrair, aquecer. A partir do momento que o sujeito parecido, que é o escolher aqui, vira, a partir do marketing, uma levantada de mão, entra o comercial. O comercial entra com o script. Que script? Argumentos e quebra de objeções. Que argumentos? Os argumentos que converteram. E aqui quebra de objeções. Quebra de objeções. Ele vai entrar com isso. Só que ele vai entrar para um cara que é muito parecido com o teu cliente. Então o que você vai fazer? Se você tem um cliente, você vem aqui e pergunta. Por que você comprou de mim? Por que você comprou de mim? Você tem os argumentos. E aí você usa esses argumentos que deram certo para esse cliente lá no comercial. Ele passa pelo comercial e se transforma em um cliente de primeira compra. Só que é um cliente de primeira compra que tem tudo para se transformar em um cliente recorrente. Ele tem potencial para se transformar em cliente recorrente. Logo, logo ele vira um cliente recorrente, mas comprou algumas poucas vezes. E logo na sequência, como ele tem potencial, ele vira um cliente hiper recorrente. Ele já é parecido com o perfil de cliente hiper recorrente. Entenderam essa lógica? Um dos principais segredos para a sua empresa vender mais é a sua equipe de vendas ter um script de vendas que converta, que venda, que faça o cliente comprar. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu próximo curso, Scripts que Vendem. Então, clica em algum botão que tem aqui em torno desse vídeo para você saber mais sobre esse mais novo curso que eu vou dar para a sua empresa. E aí